Pessoal, a gente está aqui no lançamento da Cannon Day, o Mountain Bike Festival. E vocês vão acompanhar hoje tudo o que rolou nesse lançamento. Muita entrevista, bate-papo com os atletas, vai ter Bike Cannon Day aqui também. Então fica aí para descobrir tudo o que vai rolar nesse Campeonato Brasileiro 2019 que a MTB90 vai te mostrar com exclusividade. Galera, eu estou aqui com o Sherman, que veio para esse evento. Sherman, o que você está achando do evento? Está gostando? O que a gente pode esperar do brasileiro? Com esse evento a gente já sabe que vai ser uma grande festa, né? Com certeza. Acho que é mais um passo para o nosso esporte. O evento vai ser bem bacana, promete bastante. Essa união de todas as categorias é um negócio que faz crescer essa troca de informação. Essa reunião de todo o público do Mountain Bike é um negócio que vai fazer crescer toda a bike no Brasil. Então a gente está feliz. Estou feliz pela Cannon Day estar presente, estar patrocinando. Acho que isso mostra o comprometimento da empresa, não só com a equipe, mas com o esporte em geral. E tem tudo para ser um grande evento. A gente vai estar lá presente em peso. Legal demais. A gente viu que você teve uma vitória no Chile. Como é que está aí o calendário para esse ano? Como é que já terminou o treino de base? Já entrou com tudo nas competições? Qual a expectativa do Sherman para esse ano? Eu competi há duas semanas atrás em Valdívia. Foi a abertura da temporada. Consegui vencer a prova. Isso foi bem legal. Trazer essa vitória para a equipe logo no começo do ano. Fiquei super feliz. E mostra também que a base minha foi bem feita, que eu estou no caminho certo. As competições mais importantes estão para vir agora no mês de abril. Então estou bem focado nelas. A gente vai ter Pan-Americano no México. Depois tem Copa Internacional em Araxá, que é uma competição que tem um peso bem grande no calendário. Então estou bem confiante, bem motivado. A equipe está bem legal. E pretendo correr mais algumas provas na América também esse ano. E com foco também no Brasileiro, que vai ser em julho, esse grande evento. Pretendo largar no Croscout e na Maratona também. E é isso aí. É isso aí. Agora curtir a festa, né, Sherman? É isso aí. Vamos lá. Curtir um pouco e ver essa apresentação. Pessoal, estou aqui com a Vivi Faveri. Eu adoro ela. E olha, tem que filmar que ela está toda fashion hoje. A gente sempre vê a Vivi de ciclista. Vivi, o que você está achando do lançamento? Está gostando? Está curtindo? Super bacana o evento. Muito legal. A Cannondale está apoiando esse evento que vai ser único. Vai voltar um pouco, que já foi um dia de três provas em um final de semana só. Downhill, XCO e XCM. E com certeza, assim, está endossando o papel da empresa como um todo no fomento do mountain bike e do ciclismo no país. Então, para nós como atletas, é uma honra estar aqui. É uma honra representar uma marca que tem esse peso na cultura do mountain bike no país. Vivi, e você que é uma atleta que veio da maratona, você vai correr maratona e a XCO ainda não decidiu? Como é que está a cabeça pensando sobre isso? Eu vou fazer as duas. Estou super animada, estou achando super legal. Então, vou fazer o XCO. O foco é o XCO, que é um resultado inédito que eu estou buscando para a minha carreira, um top três. E a maratona no dia seguinte, vamos ver o que sobrou de perna. Então, assim, vai acabar a prova de XCO, independente do resultado, vai ter um trabalho de recuperação, me alimentar bem, me tranquilizar para poder largar no dia seguinte bem focada e fazer uma boa prova de XCO. Oi, galera. Eu estou aqui com os organizadores do Canon DMTB Festival. Eu queria que vocês falassem de como surgiu essa ideia, o que o pessoal pode esperar para esse ano do Campeonato Brasileiro. Bom, na verdade, o Canon DMTB Festival é um festival, obviamente, e ele vai englobrar os três títulos brasileiros. O XCO, o XCM e o Downhill. Antes do Canon DMTB Festival, a gente vai ter também o Taça Brasil, né, lá em Mariporã, no Instituto Mariporã. E a gente espera uma grande festa, né? E você já conhece o circuito lá? É bastante montanha? Chove muito? Como é que o pessoal pode esperar aí para esse evento? Pode esperar uma sofrência doida, total. Eu estou há cinco meses lá, ainda não consegui entender bem o que a gente está fazendo. Não é um negócio muito normal, mas vai ser divertidíssimo. Vamos ter single track, muita subida, descidas animais, alguns obstáculos, rollers, berms, tudo o que vocês adoram e vão se divertir demais com isso. Animado para esse festival que eu acho que vai reunir todo mundo do MTB, né? Vai ter a galera que gosta de descer, a galera que gosta de subir, tá? Quais as expectativas aí? Bom, a expectativa é de... não tem como ter uma expectativa maior do que a minha, na verdade. A pista está maravilhosa, a de XCO já está quase pronta, está linda, 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 dificuldade muito legal. E a de XCM também, eu não sei, só o Fábio sabe dessa pista, mas só do que ele já falou, está assim, já está arrepiando já. Está muito, muito legal. E o legal é que vocês são amantes do MTB, né? Então eu acho que vocês procuram mesmo a essência disso e como você disse, acho que só de pensar no circuito já dá para arrepiar, né? Já está, nossa, eu estou arrepiado, eu fiz a pista a pé do XCO, sem as dificuldades totais ainda, e já fiquei maluco, maluco com a pista. Muito legal, muito legal, é irado o lugar. É isso aí, pessoal. E eu fiquei sabendo que tem um recado para o Henrique Avancini, né? Porque eu acho que ele está com medo de vir para cá, como é que é essa história? A verdade é o seguinte, é que surgiu a maior dupla de MTB do Brasil, né? Competência e potência. A gente já falou com o Henrique Avancini, ele já está com um pouco de medo de fazer o Brasil Hard, porque ele sabe que nós podemos ganhar, entendeu? Se a gente não ganhar, se eu não chegar em primeiro, é segundo. Se eu não chegar em segundo, é terceiro, e assim sucessivamente, até o último, né? É um exemplo de apoio muito grande, né? Nós temos exatamente três ambulâncias e 25 pessoas do SAMU, para tratar da gente bem legal. Ah, então é isso aí. E a imprensa, assim, MTB 90, né? Fiquei sabendo que o patrocínio também está difícil, já não tem mais lugar na camisa, como é que é? Não, exatamente. A gente está difícil, para o competência e potência está muito difícil arrumar patrocínio, mas as pessoas todas estão querendo nos patrocinar, mas a gente já cortou as cotas. A gente só está fechando com empresas internacionais agora e contato em euro. É isso aí, pessoal. Então, quem tiver interesse, olha, vai ter que pagar em euro, né? Essa dupla aí a gente vai ver muito aí, até julho. Retorno super garantido, né? É o melhor investimento que alguém pode fazer no competência e potência. É isso aí, galera. Vamos ver o que essa dupla vai aprontar para a gente. Fora e dentro das pistas. É, espero que vocês venham, divirtam-se, que é o mais importante. Certo, é uma competição, são títulos nacionais, mas o grande barato do MTB, do mountain bike, é o fã, é se divertir. E não dá para a gente ficar só pensando numa competição como competição. A gente tem que se divertir. Esse é o grande legado. E agora deixa eu abrir um parênteses aqui, que a gente fala de festival, mas às vezes tem lugar para levar o filho, pode trazer a mulher, a mulherada vai se divertir. Mulherada não, né? Às vezes os namorados também, porque o pessoal está competindo bastante, vai ser para a família inteira. Nós temos lá 1 milhão e 300 mil metros quadrados. Nós vamos ter tenda de massagem, tenda de yoga, espaço kids, food truck, toda a estrutura que a família vai passar o fim de semana, se unindo ao MTB, aos profissionais, aos amadores, vão estar todos juntos e se divertindo demais nesse festival. Então não tem desculpa, a gente vai se encontrar em julho, tenho certeza, não é mesmo? Certeza absoluta. Estamos esperando todo mundo lá. É isso aí, valeu galera. Galera, eu estou aqui com ele, Brou Bruto. O que você está achando desse lançamento, dessa festa que está acontecendo aqui em São Paulo? Olha, lançamento maluco, eu sou suspeito para falar, né? Porque primeiro, eu sou apaixonado pelo mountain bike. Segundo, que sou louco com o MTB 90, que faz um trabalho maluco. Terceiro, que é canondeio. Então tem tudo a ver com a minha vida, com a minha jornada de anos aí, empenhado pelo esporte. Ver um evento de mountain bike no estado de São Paulo, com várias modalidades no mesmo dia, um festival mesmo de bicicleta, que tem mountain bike, downhill, XCM, XCO. Na mesma jornada, é ver o crescimento eminente mesmo do nosso esporte. Saber que... Saber não, ter gratidão mesmo a todas as empresas que acreditam no mountain bike. Porque é um esporte que realmente merece muito respeito, merece muito apoio, merece muito patrocínio. Que às vezes é pouco valorizado. Eu acho que a gente sofre muito no esporte para treinar, para abdicar, para conseguir conquistar as coisas. E eu ainda estou em busca realmente desse valor para todos os bikers do Brasil. E eu ainda estou em busca. E eu ainda estou em busca. Vem. 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 Vem logo, senhor. Vem. Vem. Bovenice. Vem. 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 Pessoal, então foi esse o lançamento do Cannondale MTB Festival E você confere em julho tudo o que vai rolar no Campeonato Brasileiro Valeu! Tchau! Tchau!